Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu te ensino estratégias e táticas para tu utilizar e também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Ou seja, um investidor que consegue lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas da Bolsa de Valores. Sem precisar saber nada sobre gráficos, sem precisar acompanhar notícias. E é justamente sobre isso o tema do nosso episódio de hoje. Por que você não precisa acompanhar nenhuma notícia para estar sempre em alta? E como que eu vou te explicar isso? Na verdade, eu vou te responder refazendo uma outra pergunta. Que pergunta é essa? Por que acompanhar notícias? Qual é a lógica por trás disso? Por trás desse comportamento de acompanhar notícias? Por que os investidores acompanham notícias? Na verdade, o correto não é nem eu te explicar por que você não precisa acompanhar notícias. Eu quero que você comece a pensar por que acompanhar notícias. Qual é o sentido por trás disso? Porque vamos lá. O que é uma notícia? Uma notícia nada mais é do que ou um fato junto com uma opinião. Tal coisa aconteceu por causa de tal coisa. Isso é bom, isso é ruim, etc. Então é um fato com uma opinião. Ou é simplesmente uma opinião. Vou te dar exemplos. Por exemplo, esse negócio dos gafanhotos que está acontecendo aí. Tem um monte de gafanhotos que está... Uma nuvem de gafanhotos que está vindo para o Brasil, etc. Tem uma notícia, um fato. Existe uma nuvem de gafanhotos em tal país que está vindo para... Eu nem sei exatamente porque eu não acompanho nenhum tipo de notícia. Não é só nos investimentos, tá? Isso é mais um princípio de vida do que somente um princípio de investimento que vai entender bem o porquê. Mas existe uma nuvem de gafanhotos que está vindo em direção ao Brasil. E aí, o que acontece? Na notícia vem um fato, mas uma opinião. Isso vai ser ruim. Aí já começam a serem feitas expectativas, projeções. Isso vai causar esse, esse, esse problema. Ou isso vai ser bom por isso, por isso, por isso, por aquilo. Isso aqui é uma notícia. Um outro tipo de notícia é uma notícia que não tem um fato. Que é somente uma opinião acerca de alguma coisa. Então, basicamente, é... Por exemplo, se não tem nenhum fato, vamos falar sobre aquecimento global. Um tema polêmico, mas não vou entrar no quesito de ser certo ou errado. Mas, simplesmente, tem uma opinião lá acerca do aquecimento global. Nada aconteceu, nada mudou, não tem nenhum fato consolidado. Mas sai uma notícia. Então, uma notícia é ou um fato junto com uma opinião, ou simplesmente uma opinião. Ou seja, sempre está se tratando ou sobre o presente ou sobre o futuro. O presente recém passado dificilmente vai surgir uma notícia sobre algo que aconteceu dez anos atrás. Vai acontecer sobre um presente ou um passado muito vicente. Ou especulações sobre o futuro. E a pergunta que eu faço é... Por que que isso vai me dar alguma vantagem ao investir o meu dinheiro? Por que que eu, acompanhando notícias, lendo notícias, eu estando por dentro dos acontecimentos do mercado financeiro, por que que eu vou ter alguma vantagem ao investir o meu dinheiro? Pensa comigo. Quando uma notícia é divulgada, na mídia, na televisão, nos sites e em qualquer lugar, essa notícia é divulgada para todas as pessoas ao mesmo tempo. Faz sentido? Só se tu tiver informações privilegiadas. Aí, a depender do caso, pode até ser crime. Eu entendo que não é esse teu ponto, tá? Espero que não, pelo menos. Então, quando tu recebe uma notícia, basicamente, todo mundo tem acesso à mesma notícia. Quando todo mundo tem acesso à mesma notícia, todo mundo tem o mesmo conhecimento, tem a mesma informação. Ou seja, quem é que tem vantagem? Ninguém tem vantagem sobre ninguém. Ou seja, o fato de tu acompanhar notícias para estar investindo teu dinheiro, na bolsa não faz sentido nenhum. Porque a informação que tu já sabe, todas as outras pessoas também já sabem. Ou seja, tudo isso gera consequências. Ou seja, se eu não acompanhar notícias, eu não tenho lesão nenhuma. Por quê? Olha só. Quando uma notícia é divulgada, todo mundo está sabendo. É divulgada para todo mundo. Não é informação privilegiada. Não somos criminosos. Então, as pessoas, quando elas interpretam aquela notícia, se elas quiserem, elas já vão lá comprar um investimento específico por causa da notícia, já vão lá vender um investimento específico por causa da notícia. e tudo já foi feito. O que eu quero dizer com isso? Que sempre o impacto da divulgação de uma notícia já está no preço dos investimentos. Por quê? Porque automaticamente, rapidamente, aquelas pessoas que são escravas das notícias, que mesmo tendo o seu dinheiro, elas não conseguem dominar o seu dinheiro investido, elas ficam sempre atrás da notícia. E aí, o que acontece? As pessoas já vão lá e já mexem nos seus investimentos. Elas já compram mais ou já vendem. Elas fazendo isso, comprando muito ou vendendo muito, vai fazer com que o preço dos investimentos suba ou caia. Ou seja, tu acompanhar notícias não vai fazer com que tu tenha nenhuma vantagem sobre qualquer outro investidor. Eu preciso que tu entenda isso hoje. Eu preciso que tu entenda isso. Tu não tem nenhuma vantagem. A gente tem esse comportamento automático. Todo mundo diz que é correto, que faz sentido, que tem que acompanhar notícias para saber o que está acontecendo, por causa de outros motivos que eu vou te mostrar aqui. Eu quero curar. Isso é uma doença. Eu quero curar, te ajudar. Eu não faço nada, né? Eu só tenho duas ferramentas. Mas eu quero te ajudar a curar essa doença que eu também tinha alguns anos atrás. Porque isso não te dá vantagem nenhuma. Na verdade, isso só te atrapalha. Porque a notícia, ela faz tu parar. Eu usava óculos, tá? Hoje eu não uso mais. Mas quem usa óculos vai me entender. Principalmente, ontem eu estava com o meu pai e eu vi ele com... Ele estava com a máscara, né? A gente estava com a máscara e aí ele estava de óculos. E aí, de tanto ele respirar junto com a máscara, ele embaçou o óculos. E uma grande raiva que eu tinha é que os óculos não tinham um limpador de parabrisas. Eu queria fazer um óculos de limpador de parabrisas, mas hoje eu não uso mais. Mas o que acontece? Aquele embaçar do óculos nada mais é do que uma notícia. O óculos, no caso do meu pai, faz ele enxergar melhor. Quando eu sei investir o meu dinheiro, quando eu tenho conhecimento, quando eu foco no que importa para eu investir o meu dinheiro, eu tenho uma lente que me faz enxergar melhor. Uma notícia nada mais é do que o meu óculos embaçado. Eu começo a duvidar, eu começo a suspeitar do conhecimento que eu tenho. Eu começo a duvidar da análise racional que eu fiz. Quando eu não estava com medo ou quando eu não estava ganancioso, por causa da última notícia que saiu. Isso é uma notícia. Conhecimento é o óculos, faça-me enxergar melhor. Notícia é o embaçar do óculos, faça-me ficar meio perdido. Preciso que você entenda isso, tá? E o que acontece? Além de acompanhar notícias, não dá vantagem nenhuma para ninguém, porque quando ela é divulgada é para todo mundo, então, poxa, será que o Vinícius vai ser o mais rápido? Ele vai ser a primeira pessoa a ler a notícia? Ou vai ser uma das dez primeiras pessoas a ler a notícia, interpretar, ir lá investir, que ele vai ter vantagem? Gente, por favor, a gente não vai ser os primeiros. Talvez em algum outro episódio vai ser, mas em todos os outros não vai ser. Então, eu não tenho vantagem nenhuma. Acredito que isso esteja bem entendido e esteja bem claro. Mas o que acontece? Isso, além de não nos dar nenhuma vantagem, isso só atrapalha. Eu lembro que algumas semanas atrás, eu estava dando uma consultoria para um aluno meu do Programa Investidor Sempre em Alta. Alguns alunos do Programa Investidor Sempre em Alta, que é o meu programa de acompanhamento, eles ganham uma consultoria de forma totalmente de graça comigo. E eu gosto de entender realmente a fundo a situação de cada um para eu conseguir dar o melhor direcionamento, a melhor ajuda. Não consigo fazer isso com todo mundo, não tem tempo para isso, mas algumas pessoas ganham essa consultoria. E aí eu tive a oportunidade de conversar com ele e ele me falava assim, cara, era muito louco. Antes de eu entender isso, que eu não precisava acompanhar notícias, eu não conseguia nem brincar com a minha filha. Por quê? Porque ele estava brincando com a filha e ele estava pensando nas notícias que ele tinha que estar lendo, que ele tinha que estar antenado, porque o dinheiro dele estava investido, porque era o futuro da família dele, porque era o futuro da filha dele. Só que ele não conseguia nem curtir aquele momento. E até teve na semana, isso, semana passada, eu tive um encontro ao vivo, o último encontro ao vivo com os meus alunos da última turma do Programa Investidor Sempre em Alta. A gente fechou esse acompanhamento com os encontros ao vivo agora na última semana e uma pessoa me fez uma pergunta lá no nosso encontro ao vivo e ela disse assim, ah, eu não consigo ainda ficar sem ler notícias. Todo dia eu preciso dar uma olhadinha. E aí me perguntou se isso era um problema, enfim. Na verdade, não é tão fácil a gente conseguir largar totalmente das notícias. Não é tão fácil, mas é totalmente possível. Hoje, para você ter alguma ideia, eu não tenho a mínima ideia do número de casos dessa doença que está assolando o mundo. Eu não tenho a mínima ideia do percentual, eu não tenho ideia de absolutamente nada disso, porque eu já consegui desligar totalmente disso. Eu sei que isso não me ajuda. Eu sei que isso só me atrapalha, ou que me dá ganância, ou que me dá mais medo, mas o fato é que vantagem para mim não me dá nenhuma. E aí, o que acontece? Para a gente conseguir vencer essa barreira, a gente tem que fazer um detox. É tipo uma desintoxicação mesmo. É tipo aquele suco verde. Tem que fazer isso na notícia para você conseguir superar. Porque isso aflige, isso assola todo mundo. A gente tem um mecanismo que é irracional. E tu vai perceber agora por que ele é irracional. Olha só, por que a gente acompanha a notícia? Existe uma grande indústria por trás de tudo isso. A mídia. Não quero dizer que a mídia está errada, nem que a mídia está certa. Nem que a mídia está certa. Cada empresa tem a sua função, cada segmento tem a sua função. Cabe às pessoas quererem ser clientes dessas empresas ou não. Mas o fato é, a mídia usa dois mecanismos básicos do ser humano. Que, na verdade, na minha visão, são mais do que mecanismos básicos. São doenças que a gente tem. A gente, todos nós, inclusive eu. Que doenças são essas? Que a mídia se aproveita? Basicamente, primeiro, o ser humano tem o desejo até o fim da vida. Ele tem que lutar muito contra isso. Mas ele tem um desejo natural, nato, dele querer estar certo. Todo mundo quer estar certo. Por que a gente discute? Quem ganha alguma coisa discutindo com outra pessoa? Casamento, por exemplo. Aqui em casa a gente nunca discute. Porque a gente, quando começou a namorar, no dia que começou a namorar, essa foi uma das três regras que a gente impôs. Mas a gente não discute. Só que por que a maioria das pessoas discute bate boca? Porque quer mostrar que está certo. Porque se eu estiver errado, se outra pessoa estiver certa, eu sou menor que ela. A gente tem esse complexo, talvez, da inferioridade. A gente quer estar certo. A gente quer mostrar que está certo. Talvez porque isso nos dá uma maior sensação de segurança. Quando eu estou certo, significa que eu sei o que fazer. Significa que eu sou o melhor protetor, eu sou o melhor pai, sou uma melhor mãe, sou um melhor irmão, enfim, sou um melhor filho, porque eu sei o que fazer. Eu tenho direcionamento. Quando a gente está errado, dificilmente a gente quer aceitar que está errado. O Vinícius era cabeça dura, cabeça dura, cabeça dura lá atrás. E, meu Deus, não mudava a minha opinião nunca. Por quê? Isso era insegurança. Era medo de eu enxergar com meus próprios olhos que eu estava errado. E a gente tem essa vontade maluca de querer estar certo. E, além disso, o ser humano, ele nunca quer ficar para trás. Tem estudos que apontam que a rentabilidade da maioria das pessoas, ela é tão ruim, não porque as pessoas fazem muitas coisas erradas nos investimentos, não só por isso, na verdade, mas muitas vezes porque as pessoas, elas comparam a rentabilidade dos seus investimentos, não com o quanto ela teve de rentabilidade no ano anterior. não com o quanto ela teve de rentabilidade dois anos atrás, mas ela se compara com os amigos. Ela se compara com a rentabilidade média das ações, por exemplo, durante um certo ano. Ela teve uma rentabilidade de 50% num ano e ela fica a pé da vida porque a média rendeu 55% e ela rendeu só 50% dos seus investimentos. Ela tinha 100 mil, passou para 150 mil. Ela tinha 10 mil, passou para 15 mil. Ela tinha 1 mil, passou para 1.500. Ela ganhou 50% e ainda está a pé da vida. Por quê? Porque a gente tem essa mania de nunca querer ficar para trás. De a gente não ser aquela pessoa, a gente sempre quer ser o melhor, a gente sempre quer estar certo. E aí, a mídia, ela se aproveita disso. É um mecanismo que ela usa e eu encaro como uma doença que a gente tem. Para a gente não ficar para trás, para a gente sempre querer estar certo, a gente se impõe uma necessidade, uma cobrança de querer sempre estar certo. E aí, o que a gente faz? A gente toma uma droga. Como assim uma droga? A gente tem uma dor, algo nos fere. A gente vai lá e lê uma notícia. Que nada mais é do que um anestésico. É uma droga que a gente está tomando. Um remédio é uma droga. Então, basicamente, é uma droga. A gente toma um remédio para passar aquela dor que a gente sente e que, na verdade, a gente não sabe. Mas, por exemplo, uma ação subiu muito no dia, subiu 10% no dia. O que todo mundo faz? Vai ler uma notícia para saber o porquê que a ação subiu. Basicamente, aquilo ali é uma droga, é um remédio que eu estou tomando para curar aquela minha dor de que eu não sei o que aconteceu. Por quê? Porque eu não vou estar certo se eu não souber o que aconteceu e eu estou ficando para trás porque alguém sabe alguma coisa que eu não sei. Faz sentido? Se uma ação caiu 10% no dia, o que eu vou fazer? a mesma coisa. Isso me ajuda no quê? Em nada. Mas eu faço exatamente a mesma coisa. Assim, eu tenho uma ilusão de que eu tenho o controle das coisas. Eu tenho, quando eu leio a notícia, eu tenho a ilusão de que eu sei o que está acontecendo. Quando, na verdade, foca comigo aqui, a gente não sabe nada. E o porquê é que a gente não sabe nada. Vou até dar um exemplo, tá? Vários foram os casos já, inclusive um recentemente, o ouro, ele teve uma disparada muito forte em um dia. E por que ele teve uma disparada muito forte em um dia? Porque foi descoberto depois, isso aconteceu esse ano, isso aconteceu várias vezes, todo ano acontece, um grande fundo de investimento, na hora do operador lá, ele colocar lá na corretora quantos contratos de ouro ele queria comprar, qual quantidade de ouro ele queria comprar, ele for lá e digitou um zero a mais. E um zero a mais, quando se trata de um grande fundo de investimento, poxa, ele ia comprar, por exemplo, mil quilos de ouro, ele comprou dez mil, dez vezes mais. Isso mexe com o preço dos investimentos. Quando tem muita gente querendo comprar, o preço dos investimentos sobe, porque quem quer vender, opa, estão querendo comprar demais, só vendo se for um preço mais alto. E aí, o preço vai subindo. Faz sentido? Então, vários erros já geraram distorções de preço. Só que o que acontece, a mídia, ela tem um papel de curar a dor das pessoas. A dor do quê? é que as pessoas querem estar certas e elas não sabem o que está acontecendo e que as pessoas não querem ficar para trás. Então, a mídia vai lá e divulga alguma coisa que alguém, que eu não estou dizendo que não tem capacidade de técnica, mas alguém diz, ó, o ouro deve ter subido, poxa, o que aconteceu nas últimas horas? Poxa, o que aconteceu? Tá, é só isso aqui que é justificativo, deve ter subido por causa disso. E aí, a mídia divulga informação daqui, o ouro subiu por causa de tal coisa, ou o ouro caiu por causa de tal coisa. Durante o processo do impeachment da ex-presidente Dilma, eu lembro, eu não tenho provas em relação a isso, não tenho, eu não tirei um print, eu deveria ter tirado um print, a próxima vez que eu começar, agora eu não leio notícia, né, mas se eu voltar, se eu voltar um dia a ler notícia, eu vou tirar print de toda a notícia que eu vou começar a ler. Mas eu lembro que era de manhã cedinho e a bolsa, se eu não me engano, estava subindo, estava subindo muito. e aí um site, um dos maiores sites do país da informação financeira, ele publicou tal, tal, tal coisa aconteceu, não, a bolsa está subindo porque tal, tal e tal coisa aconteceu. Essa era a manchete. Aí, o que acontece? Passando um tempo, a bolsa começou a cair. E aí, qual era a manchete? Tal, a bolsa vira para queda por causa de tal, tal, tal coisa. O tal, tal e tal coisa, ou seja, justificativa da alta da bolsa era a mesma justificativa da queda. Eles só mudaram o viés da notícia. Só mudaram o viés. Então, eles simplesmente atualizaram o texto, deram a mesma justificativa que deram para alta, eles deram a mesma justificativa para queda. Isso aconteceu, eu vi com meus próprios olhos, ninguém me falou. Só que eu não tenho aqui para te mostrar porque eu não tirei um print naquela época, quatro anos, quase cinco anos atrás. Mas isso aconteceu. E, poxa, além disso, quando um investimento sobe muito, quando uma ação dispara, por que a ação disparou? É porque o setor, aquele setor vai ser beneficiado por alguma lei? Pode ser, talvez tenha mudado uma lei recentemente. Mas talvez seja simplesmente porque um fundo de investimento foi lá e ele comprou muitas ações. Como era de uma empresa que não era muito grande, era uma empresa pequena, ela tinha poucas ações na bolsa, isso fez com que o preço dela subisse muito. O contrário também pode acontecer, uma ação cai muito. Aí, as pessoas querem dizer, querem dar mil justificativas, às vezes é só um fundo de investimento que tinha aquela ação e ele começou a vender um monte daquelas ações porque ele já ganhou um lucro que na visão dele é o suficiente, é o que ele gostaria, ele está satisfeito com aquele lucro e ele simplesmente vendeu. Então, muitas vezes a gente dá o porquê para as coisas, mas é aqui que eu te digo, na verdade, a gente não sabe nada e a gente não tem que saber, porque o fato de eu saber por que algo aconteceu não vai fazer com que eu ganhe dinheiro investindo a partir de hoje. eu simplesmente vou ser um profeta do passado. Eu ser um profeta do passado não me garante nada, não me dá nenhuma vantagem. Me dá o quê? Ansiedade ou insanidade. Por que ansiedade ou insanidade? Porque toda notícia, todo viés das notícias, elas tendem a ter gerado algum tipo de sentimento. Ou é um sentimento de medo, ou é um sentimento de ganância. Ou vai ser uma notícia positiva que vai fazer você ficar com mais vontade de investir em determinado investimento, ou vai ser uma notícia que vai te dar um certo tipo de medo de algum investimento, porque ele está em queda, enfim, e vão fazer um cenário, uma perspectiva negativa em relação ao que está acontecendo. Quando você tem medo, você fica com ansiedade em alta. Quando você tem ganância, você fica com insanidade em alta. Só que está sendo profeta do passado. Nada vai mudar contigo sabendo ou não por que algo aconteceu, sendo que o que aconteceu pode nem ter acontecido por causa do que foi divulgado. Pode ser uma outra coisa, pode ser ou um fundo de investimento que está comprando ou vendendo o investimento, ou pode ser alguém que errou uma ordem de compra ou venda e como tem muito dinheiro investido, mexe nos preços. Pode ser várias coisas acontecendo. Entende por que não faz sentido nenhum? Só que o ser humano, ele fica com aquela dor de que ele não sabe, de que ele sempre quer estar certo, ele nunca quer ficar para trás, então ele toma um remedinho. Só que o remedinho chamado notícia, ele não cura o sintoma. Perdão, ele cura o sintoma. Ele não cura a causa do problema. Por que as pessoas acompanham notícias? Por que os investidores acompanham notícias? Porque eles não têm conhecimento. Investidores que têm conhecimento não leem notícias. Por quê? Porque se eu tenho conhecimento, eu foco só naquilo que faz sentido. Eu foco nos sinais, eu foco nos fundamentos de algum investimento. Vou analisar uma ação, eu não vou ficar olhando notícias sobre aquela empresa. Aquela empresa, independente do que acontecer, se mudar, poxa, a ação caiu 30% de uma semana para outra. Ela continua fazendo a mesma coisa. Ela continua lá, trabalhando, tem funcionários, tem produção, continua acontecendo a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Ela continua vendendo, talvez aumentou um pouco, talvez diminuiu um pouco as vendas, talvez vai ficar um período parado por causa de algum acontecimento no mundo, mas tá bom, a empresa continua lá. O preço da ação fica variando, é uma loucura, todo mundo quer saber o porquê que está subindo, porquê que está caindo, e isso aqui não muda em nada. O meu foco tem que estar onde? No fundamento. O meu foco tem que estar onde? Naquela empresa. Se eu quero investir em ações, eu foco na empresa, não nas elucubrações, não nos achismos, não nas expectativas, nas projeções, que nada mais são do que achismos um pouco mais científicos sobre as empresas. O que importa é dado, é fundamento. A empresa está mais rentável? Sim ou não? A empresa está mais endividada? Sim ou não? O setor onde a empresa está inserida é um bom setor, é um setor de fácil entendimento, não depende de muitas coisas, não depende do dólar, não depende de uma commodity, não depende de coisas que a empresa não tem controle. Como é que está o preço da ação em relação ao lucro que ela gera? Está bom ou não está? A empresa é rentável ou não está? Está cara ou está barata? É isso que importa. O resto, absolutamente não importa. Porque o resto é só ruído. O resto é só ruído. Inclusive, todas as projeções feitas, inclusive pelas maiores instituições financeiras do Brasil todo santo ano, estão errados. Tem um relatório que se chama Boletim Focus, ou Relatório Focus, como você quiser chamar. Esse relatório é divulgado toda segunda-feira e ele mostra as projeções das maiores instituições financeiras do Brasil para vários indicadores financeiros. Os principais que a gente conhece. Inflação, taxa Selic e a cotação do dólar. Não preciso explicar o porquê das coisas, do que é cada coisa aqui hoje. Só quero dar um direcionamento e um caminho. Nos últimos anos, todos os anos que eu analisei, o que acontece? Eu não encontrei nenhum ano que deu certo. Todos os anos que eu analisei, e foram vários anos, o que acontece? Na primeira e segunda-feira de cada ano, eu olhei a expectativa para esses indicadores no final do ano. Deu totalmente diferente. Toda segunda-feira tem uma nova divulgação desses relatórios, desses boletins. e aí eles vão sempre atualizando, ou vão subindo as expectativas, ou vão caindo as expectativas. Então, à medida que a coisa vai andando, que os acontecimentos vão acontecendo, embora isso seja redundante, que os acontecimentos vão vindo, eles vão reajustando todas as projeções. E aí, reajustando, chega lá no fim do ano, é óbvio que vai dar muito próximo a estimativa que eu fiz na segunda-feira para a sexta-feira. É óbvio que vai dar muito próximo. Só que não adianta nada eu olhar algo no curto prazo. Por quê? Porque já aconteceu, muita coisa já mudou. Quando eu olho a projeção feita no início do ano e no fim do ano dá totalmente diferente. Isso nos mostra que não adianta nem as maiores equipes e mais bem pagas, equipes de análise financeira, de análise econômica do país, elas erram todo o santo ano. Por que eu vou acertar? Por que o meu guru do investimento vai acertar? Então, não faz sentido nenhum eu querer me basear em projeções, em expectativas, em elucubrações, em achismos, como tu quiser chamar. O que importa? O que importa é fato consolidado. Estou analisando uma ação. O lucro dessa empresa subiu ou não? A rentabilidade dela subiu ou não? Isso que importa. O endividamento subiu ou não? Isso que importa. Quando que você é advogado? De três em três meses. Vinícius, sua área é de três em três meses? Não. Eu olho uma vez por ano. Porque eu sei que as coisas acontecem no longo prazo. Os grandes resultados estão no longo prazo. Eu não foco em minha galinha. Não me acompanha se tu quer ganhar 10% numa ação. Multiplica por 10 isso. Aí é que está meu olho. Aí é que está meu foco. Então, para eu conseguir ter essas maiores rentabilidades, eu preciso de mais tempo de maturação. Para a empresa, por exemplo, no caso de ações, para a empresa conseguir aumentar o seu lucro bastante. Conseguir melhorar a sua dívida. Eu foco no fundamento. não no detalhinho. E qual é, de tudo isso, qual é o maior problema da notícia? O maior problema da notícia é que não dá tempo de reagir a essa notícia. De forma que eu tenha vantagem. Quando a notícia é divulgada, ela é divulgada para todo mundo. Certo? Quando eu tomo alguma decisão, olha só isso aqui, pega isso, pega isso, isso é muito importante. Quando eu reajo a uma notícia, eu estou atrasado. Quando eu tomo uma decisão de investimento por conta, por causa de uma notícia, eu estou atrasado. Por quê? Porque eu estou reagindo àquilo. No momento que eu reagi, várias outras pessoas, vários outros investidores, também já reagiram, só que antes de mim. Então, eu vou estar sempre sendo um investidor atrasado. Saiu uma notícia, as ações começaram a subir, por causa daquela notícia, eu vou lá comprar depois que já subiu. ou uma notícia saiu que foi negativa para uma ação ou outra, a ação caiu, eu vou lá vender porque a ação está caindo. Depois que já caiu, não faz sentido. Eu tenho que me basear no fundamento, nos sinais, não nos ruídos, não nas notícias, não nos achismos, não nas elucubrações. Quero que tu grave isso e que me te dá a tua mente. Tu precisa, ao invés de reagir para que tu está sempre em alta, tu precisa agir com base em fundamento, com base no que é real, com base no que faz diferença, com base no que não é achismo. Por isso, tu precisa agir. Como que tu age? Abandonando, esquecendo notícias. E esquecendo totalmente, tu não precisa acompanhar, analisar, ler nenhuma, estou falando sério, nenhuma notícia. Meus alunos, meus familiares sabem que muitas vezes eles me atualizam e muitas vezes eu peço para eles não me atualizarem porque eu não quero saber sobre notícias. Isso vai me gerar ou ansiedade, ou insanidade. Eu não quero que isso me atrapalhe. Entende? Só com isso, tu já economiza quantas horas por mês. Começa a pensar. Pensa contigo, no fundo, no fundo, quantas horas por mês tu economizaria se tu não acompanhasse nenhuma notícia. Pensa agora contigo, todo dia, quanto tempo tu dedica para estar antenado das notícias. Pode ser só para os investimentos, não estou falando para o dia a dia, para a vida, nada disso. só para os investimentos. Lendo o que aconteceu, quanto tempo. Multiplica isso por 30 dias, vê o que isso dá num mês. No mínimo, vai te dar um dia a mais do vídeo. No mínimo. Considera um dia como 16 horas, mais ou menos 8 horas a gente está dormindo. No mínimo, um dia a mais de vida para tu realmente viver. E muitas vezes a gente vive uma vida corrida que diz que não tem tempo, poxa, eu não tenho tempo, eu gostaria muito de aprender, investir, de ter conhecimento, de me dedicar, mas eu não tenho tempo disso. se quiser, se ficar comprando notícias, nunca vai ter tempo. Tempo é prioridade e a notícia não vai te dar nenhuma vantagem para tu investir. Deve prestar atenção somente onde? No fundamento, nos sinais. Caso contrário, tu sempre vai ser um investidor de esperança. Se tu sempre vai ser um investidor atrasado, o que é um investidor de esperança? Aquele investidor que ele vai lá, investe seu dinheiro em alguma coisa e fica rezando, torcendo para a realidade se adequar às suas próprias expectativas. ele fica só assim, tomara que dê certo, o investidor vai subir, vai subir, vai subir. Esse é o investidor de esperança e eu já fui um deles. Eu sei exatamente como que é. Não estou citando algo que eu não sei. Eu já fui. Eu já fui um cara que olhava todos os jornais e a minha vida mudou completamente depois que eu parei de acompanhar notícias. Foca em conhecimento, em saber o que está fazendo, em ter um método claro de investimentos. Quando tu tem um método, quando tu tem conhecimento de verdade, com fundamento, com base, tu tem um caminho claro a seguir. Tem uma trilha. Quando acontecer tal coisa, eu faço o quê? Isso. Quando acontecer tal coisa, eu faço o quê? Isso. Tu precisa de uma comunidade de pessoas também para quando tu fraquejar, que tem com quem conversar. Alguém que tenha justamente o mesmo método, o mesmo discernimento, o mesmo conhecimento que tu. Porque quando tu tem alguém para te apoiar, vai ter momentos que tu vai ficar tentado. Tu tem que fazer aquele detox das notícias para conseguir superar elas. se não realmente é difícil conseguir parar de uma hora para a outra. É muito difícil parar de acompanhar notícias. Isso é algo incutido na gente desde criança. Eu lembro do meu avô todo dia, de manhã, com o rádio escutando notícias. Isso é forte para mim. Isso é nítido na minha mente. Ele pegava o chimarrão, eu moro no Rio Grande do Sul, sou gaúcho, e ele pegava o chimarrão, colocava o rádio e escutava todas as notícias. Então, isso é claro na minha mente. Se for deixar na minha mente, isso gravou, entendeu? O que a gente aprende até os sete anos da idade e não apaga na nossa mente. Então, isso é nítido para mim. Isso induza, poxa, o correto meu avô fazer aquilo, o correto para mim acompanhando aquilo. Mas, eu preciso vencer essa barreira. Porque, quem acompanha a notícia, é porque está precisando de um remédio. É porque está precisando de uma droga. Ou seja, não está curado. o que cura conhecimento. Conhecimento é a única coisa que cura. Conhecimento com fundamento. Não é estudar por estudar. Não é estudar para estar informado. É estudar para saber. Quando tu sabe, quando tem conhecimento, quando aprende coisas novas, tu faz coisas diferentes. Quando tu faz coisas diferentes, tu tem resultados diferentes. Certo, gente? Se tu realmente curtiu esse vídeo, se esse vídeo te ajudou, se tu aprendeu coisas novas aqui, o que eu quero que tu faça agora? O que eu quero pedir para tu fazer? Aqui embaixo tem um botão de curtir, de like, de gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Clica nele. Deixa eu saber que tu realmente gostou e que eu consegui te ajudar. E se tu conhece pessoas que podem ser ajudadas por esse conteúdo, não guarda só para ti. Compartilha diretamente com elas. Compartilha em grupos do WhatsApp. Só não deixa isso morrer aqui. Certo? E aproveita e já me segue no Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicius. Arroba marinovinicius. Porque toda quarta-feira, 19 horas, rola uma consultoria gratuita. O que é isso? Uma live de perguntas e respostas com quem está ao vivo ali comigo. Então, se tu tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algo que te trava ao investir, eu vou poder te ajudar. É só me acompanhar por lá toda quarta, 19 horas. E se tu quiser dar um passo além e receber sacadas exclusivas de forma praticamente diária, conteúdo complementar que não vai para nenhuma outra rede social, entra no meu canal no Telegram. É um grupo chamado Galera Sempre em Alta. O que acontece? Para esse grupo, Galera Sempre em Alta, eu mando áudios no Telegram, não vídeos. Como eu mando áudios, eu não preciso de microfone, iluminação, câmera, nada disso. Com isso, eu consigo produzir muito mais conteúdo. Para lá, eu mando sacadas que vão realmente te ajudar de forma mais rápida, mais eficiente a lucrar com a bolsa em qualquer direção. Sem precisar estar dedicando horas por mês para isso. Nada disso. Para participar, é muito simples. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Se você estiver assistindo pelo Facebook, vai estar nos comentários. Se você estiver assistindo pelo Instagram, vai estar no meu perfil no Instagram. Clica no link que está no meu perfil, clica em Telegram, quero entrar no grupo gratuitamente e pronto, você está dentro da Galera Sempre em Alta. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e até mais. Tchau, 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 tchau.